Oi meus amores, Xandilacrasso veio aqui na padaria a gente comprar uns sonhos aqui pra manhinha. Olha o que o filho não faz pra tua mãe, né? Então já quero falar, gente, vocês que vai fazer aí, ó, fazer declaração de imposto de renda, você vai entrar em contato com a empresa CG Contabilidade, ali na rua José Peregrino, em Chique Chique, na rua da Caixa Econômica Federal, tá? O telefone do WhatsApp é o 7498106-2466. Imposto de renda, vai fazer declaração? Não pode ficar com o nome sujo, viu, bicha? É a CG Contabilidade, você pode conversar lá com o Carlos que ele vai resolver tudo pra você, tá bom? Beijo, Carlos. Eu quero mandar um beijo para o Lázaro, Danilo, Júnior, que mora nos Morrinhos, Zito, Motos e Biraba. Um beijo para o Sandro, Gilberto também dos Morrinhos, Miguel Souza, Silva Vargas, Edilene, Martins, Fátima, Lizela, Suzana, Veronissa, Nune Costa e Rosângela. Um beijo pra todo mundo daqui, gente. De Nova Iguira, minhas raparigas, meus boys incubados. Todas as trans, né, mana? Beijo. Diz que eles gostam do Xandio Lacração aqui em Nova Iguira. Um beijo para a Bia, Poliana, adoro. Mana, vamos lá. É, vou ver se troca ali o dinheiro que a mulher ali não tem pra mim comprar o sonho. Gente, o sonho é uma delícia. E eu sempre eu tô sonhando. Ah, um beijo pras pessoas que moram lá no Barro Vermelho. Um beijo pra Barra, queridos. Que eu adoro. Mana, sai da academia, tô belíssima. Tô aqui num short toda gostosa. Porém, vamos lá. Ai, mana, eu dou risada sozinha, rapariga. Eu tô pobre, mas eu tô feliz, querida. É o seguinte. Já deixa os comentários, tá? Pra fortalecer, ó, o joinha. Pra fortalecer o canal do Xandio Lacração, a bicha de xixique, tá? Mana, é o seguinte. Eu tava na minha adolescência, quando eu morava lá na minha comunidade. É, assim. Eu era incubadinha, né, meu amor? Pra fazer a vontade dos pais, né? Eu tinha que pegar as meninas, né? Mas, na verdade, sempre eu gostei de um machinho, né, querida? Já nasce gay, né, fia? E aí, que... Ai, que é babado. Ai, que aconteceu. Então, eu pegava uma menina lá, né, mana? E os pais dessa menina sempre saiam de quarta-feira. Eles iam pra um lugar, que eu não posso falar. Vou aqui trocar o dinheiro. Padaria, lanchonete das bengalas em Nova Iguíra. Espera aí. Olha lá, é lá. Aqui, viu, gente? Padaria e lanchonete das bengalas em Nova Iguíra. Tá. Continuando. Trocou o dinheiro, né? Aí, mano... A mãe dela, então, saia de quarta-feira. Menina, aí, marcou esquema, né? Eu, jovem, né? Na... E aí? Tudo bom? Vai ficar famoso. Ai, ai. Tá. Aí, o que aconteceu? Ela falou assim... Xande, você vem em casa, que tal hora a mãe vai sair pra você ficar comigo, mana? Esses jovens de hoje em dia, é bem assim. Só espera a mãe sair pra trabalhar, o pai, pra ir pra casa da pessoa. E assim foi, mana. Ai... Ai, ela pegou e jogou a chave, né? Jogou a chave, abriu o portão e entrei. Mana, tá. Aí, nós tá lá, tal, comes e bebes, né? Conversar, vai, conversar, vem, querida. Mana... Teve uma honra. Quando nós já estávamos indo no Vamos Ver... Ai, eu vou por aqui hoje. Ó o bar do Botafogo, eu... Adoro. Deixa eu ver pra onde vai sair aqui. Ai... Vou lá pro campo. Aí, mana... Menina, sabe quando... Mano, a pior coisa é uma pessoa te pegar na boca da boteja. E aí, a... Nós ouvimos o barulho, né? Lá do carro chegando. Menina do céu. Aí a menina falou... Vem assim... Você soca pra dentro da cama. Você soca debaixo da cama. Mano, ela vai... Eu me socar debaixo da cama. Não me soquei. Fiquei lá debaixo da cama. Os pais da menina não chegou. Falei... Ô miséria, desgrama, viu? E agora... E aí... Gente... E o pior é que os pais dela não saíam da sala. Né? Pra mim sair do quarto. Pra mim ir embora, né? Mano, eu lá de barriga pra baixo. Assim... Nunca esqueci, rapariga. Menina... Só sei que eu passei horas... Debaixo daquela cama. Eu... Acho que eu dormi. Aí só sei que teve uma hora ela mexendo assim em mim. Você tá dormindo? Você tá... Falei... Lógico que é a tanta hora que eu tô aqui perdida, né? Debaixo dessa cama. Nós íamos saber que os seus pais iam voltar, menino. Né? Tal... Bicha. Vai vendo, rapariga. Acho que você já passou por isso. Ela... Pegou. Menina, os pais dela se socaram pra dentro do quarto. Aí eu peguei. Eu tive que ir embora, né? Menina, me deu um ódio. Um ódio. Naquele dia. Uma raiva, manha. Acabei não fazendo, foi nada. Dormir foi debaixo da cama da menina. Esperando os pais dela ir dormir. Mano do céu. A pior coisa é uma... Quando te pegam na boca da boteja. Que você tem que se esconder. Você tem que correr. Pular a janela. Ai, diabos. Ai, diabos. E ai, depois passou muito tempo, né? Não rolou mais. Porque ai, ela jovem, né, mané? Né? Só foi um momento lá, uns meses de namoro. E ai, ela arrumou outro rapaz, né? E ai, eu fui viver minha vida, né? Não deu certo, né, mané? Mas eu já passei por esse apuro, mané. Os pais da menina quase pegou nós dois lá sozinho. Você tá entendendo o babado que eu tô falando, né? Me soquei pra dentro do... Debaixo da cama da menina. Que eu fiquei lá, foi horas passadas, viu, bicha? Que é babado. Você já passou por esses apuros? Fala, Xandinho, já passei por isso. Mete o dedo no canal, compartilha. Joga nos grupos que é babado. Ave Maria. Aqui é o campo de Nova Iguíra. Tá bom, meus amores? Vou dar logo minha caminhadinha aqui de milhões. Pra mim ficar mais fitness, que eu tô gostosa, né? Que é babado. Adoro. Eu já passei por isso, mané. É o maior constrangimento. É isso. A pessoa te pegar na boca da botija. Eu falei, pra nunca mais eu quero na minha vida. Nunca mais. E eu... E eu tô de boa, né, querida? Hoje eu tô de boa. Aí sai depois. Vim pra xixi, que sai do armário. Né? E eu sou feliz do jeito que eu sou, mané. Eu só pegava as meninas mesmo pra fazer a vontade dos pais. Porque todo homem já nasce, né, querida? Gay. Tá bom? Gostou? Dá o joinha e compartilha. Até o próximo vídeo. Conxandinho, lacração. E aí, meu parça? Beleza? Bom dia. E é isso, tá bom? E até o próximo vídeo. Já fiz minha caminhada de milhões. Menina, Nova Iguíra tá crescendo, viu? Aqui é tanta casa. Muita casa. Adoro. E quando eu venho aqui, as pessoas gostam muito de mim, viu, gente? Um beijo pra todos vocês, Nova Iguíra. Tem até o Rangel, né? O Rangel mora aqui também. Beijo, Rangel. Fiz a minha caminhada e foi isso que aconteceu. Eu tava lembrando hoje, nunca me esqueci. Que o pai da menina quase pegou. E eu dormi debaixo da cama mesmo, gente. Verdade. Já passou por esses apuros? Ai, Xandinho, eu já... Mete o dedo. Compartilha. E um beijo até o próximo vídeo. Tá bom, gente? Deixa eu pegar ali o sonho de mãe. Agora eu vou ali comprar umas petas pra ela. Comprar um suquinho natural. Porque eu sou dessas e não daquelas. Olha o cemitério. Tem um pavor de cemitério. Tchau, gente. Até o próximo. Adoro. Tchau.